É galerinha, ó nós aqui na roça, aqui ó, de novo, e eu que fui fazer um pix, pensa no cara que fez pix errado, vamos mandar um abraço aí pro Hércules lá de, dos campos dos boitacás, olha aí ó, mercadoria hein, pensa no cara ajeitado, ó, vamos fazer da frente essa bosta, olha o Cafu lá, e aí Cafu? O que aconteceu mano? Acabou o breque? Acabou o freio essa mandioca aí, acabou o óleo, acabou tudo, acabou o freio, acabou o óleo, acabou o dinheiro também ou não? Acabou tudo, é isso aí, eu acho que é vento, é vento, e vento é de graça, Ei, é doze aí, é doze, doze milímetros Ei, caceta, é isso aí, vamos, vamos sangrar esse trem? Vamos sangrar, embora que a oficina tá cheia, correria tá muita, cabeça tá milhão, beleza galera? Tchau, obrigado!